EcoSport rumo ao infinito Tiquinini agora atacou um pomar de caqui café e quem diz que tira o caqui café dela, já comeu a metade do caqui quase. Nunca vi um cachorro gostar tanto de caqui café igual a Tiquinini, então tem que fatiar o caqui pra Tiquinini. Cuidado pra mim esse caqui café é pequenininho, pequenininho, dá pro pai, deixa o pai pegar isso aí, nossa senhora, dá pra mim pequenininha, tá, tá, pode ficar pra você, pode ficar, come esse caqui, vem aqui que eu te ajudo, cadê, aqui, me dá, tá, 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 fica pra você, pronto, todo ruído caqui. Vamos pegar lá por trás Tiquinini, vamos pegar esse caqui, pequenininho. Tchau. 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 Tchau.